Quer comprar créditos e cards para os seus jogos, mas não sabe onde? Acesse agora o Rei dos Coins, link na descrição deste vídeo. Lançou o Pop Playtime Capítulo 3? Ok, isso parece muito bom. Eu fui seco para comprar o jogo no Steam e... R$31,00? Meu saldo é de 0.1 centavos. Literalmente, um centavo. Na carteira, então, vazia. E se você também está assim, se preocupa não, que eu sou o Cix. E hoje é Castex Store. E a gente só tem dinheiro para gastar com cachaça. E com jogo ruim. Então vem conhecer os clones de Pop Playtime Capítulo 3. Onde eu vou achar esse jogo de graça. Nem que eu tenha que viajar aos confins da internet. Porque aqui, além da enganação, tem informação. Informação, entendeu? Pop Playtime é uma série de jogos famosos. E para mim, eu, Cix, é um dos melhores jogos de mascote infantis de todos os tempos de terror. Porque eu odeio Garden of Bam Bam. E eu até gosto de Five Nights at Freddy's. Mas eu só acho que está um pouco saturado. Calma, Cor, não me xinga, por favor. E Pop Playtime entra nesse balaio todo aí. E porque é um dos que mais me causou medo. Eu joguei os dois episódios aqui no canal. E até vou jogar o terceiro se você quiser. Mas antes de partir para ele, eu vou achar as suas cópias mais baratas. O primeiro clone se chama Mobbing Spider in Scary Fact. Porque ele tem a capa do Pop Playtime 3 chamado Rogue Playtime Kid Jogues. Sobre esse jogo. As pernas da mamãe estão prontas com o Bunzo Bunzo. Peraí, isso aí meus mano parece tradução de filme para maior de 18 anos. As pernas da mamãe Bunzo Bunzo. Ok cara, vocês me pegaram. Primeiro, essa tela de menu. Mas o que é isso? Segundo, eu fui selecionar os personagens para jogar. A gente sabe que no Pop Playtime clássico, jogamos com um jornalista investigativo. E esse aqui, a gente joga com a Amanda. Por que que tem Amanda Aventureira tá aqui? Isso não faz sentido nenhum. E quem é esse cara loirão aqui, hein? Por acaso ele é de algum jogo? Comenta aí que eu não sei. Depois de ver uma propaganda gigante sobre outro jogo de Pop Playtime, eu comecei a jogar e... Ah, não. Essa tela de novo. Essa maldita tela de novo. Primeiro que o jogo tá de dia. Onde que Pop Playtime se passa de dia? O jogo não é em primeira pessoa. E por que que eu tô vendo essa personagem que claramente é a Amanda Aventureira? O que que isso tem a ver com Pop Playtime? Sempre a coluna. Ah, coluna bem feito, poxa. Mas a segunda fase diz que eu tenho que achar um ponto no mapa para coletar o braço azul. Olha, aí sim virou Pop. Aqueles braços, o Grab Pack para resolver puzzles estão nesse jogo. E eu fui atrás. Depois de chorar com essa trilha sonora da depressão do jogo, eu comecei a jogar ele bem. Sério, ouve essa música. Só que quando eu cheguei lá no ponto do mapa, pode ver vocês aí que eu tô no lugar certinho, hein, gente. Olha só, eu tô aqui no mapa. O ponto verde tá aqui. Só que cadê o braço azul? Não, sério, cadê o braço mecânico azul que tanto falam? E essa música, gente? Por que que a Amanda tá com voz de homem quando pula? Eu deveria ter lido nos comentários que o jogo era terrível. Olha só. Odiei esse jogo. Que vez esse jogo orível. Pois é, quem é que vez esse jogo, hein? Vez? Oriveu? Hashtag oriveu? Eu chamo pra fazer sai. Hoogie Splitters Playtime. Esse jogo pelo menos tem uma referência ao Pop Playtime. Como as grabs. Sim, as mãozinhas. Provavelmente esse jogo já existia antes de Pop Playtime. Mas, do nada, um sucesso no Pop Playtime, eles enfiaram aqui as mãos de skins. E aqui uma você corta o cenário, e a outra você puxa ele pra baixo ou pra cima. É, meus amigos e amigas, é um jogo de quebra-cabeças até que bem divertido. Só que não tem nada a ver com Pop Playtime. Anuncia a skin barata das mãos que eu já falei. Pelo menos, eu não vi nenhuma propaganda. Zero. Niente. Digo, se o YouTube colocar uma propaganda agora, ia ser bem sacana. E falando em Edel, propaganda, você já viu os descontos dos Sics da nuvem? Calma, eu só tô falando. Clica aqui no link e entra na nuvem. Você pode comprar o que quiser. Inclusive, cartão pra Andoide e pra Robux. Pra jogar jogos melhores que esses que estão fazendo agora. Sem monstros. Olha, o Sem Monstros me impressionou. Eu posso escolher uma pencalhada de monstros para lutar contra. Infelizmente, não temos o vilão do Pop 3. Aquele Nap Cat. Cat Nap. Nap Cat. Mas com certeza que já vão atualizar e meter ele. Mas temos pelo menos a Mommy Long Legs. Uma vilã do Pop Playtime Parte 2. E aqui, você tem 10 fases para cada monstro. E como você tá vendo, eu preciso correr. A primeira fase, a leg é fácil. Olha aqui, é bem Pop Playtime, gente. Eu tô usando os Grab Packs. Eu tenho uma música de suspense no fundo. E até o cenário parece. Corre, meu Deus do céu. Passei, passei. E eu joguei umas fases. A segunda, por exemplo, era mais difícil do que a primeira. Porque eu ainda tinha que desviar dos blocos das crianças. Ao mesmo tempo que usar as grabs. Para saber aonde ir. Porque o jogo tem uma espécie de labirinto. Torna, Mommy Long Legs. Passei mais uma. Eu sou muito bom. Mas a terceira fase. Vixi. Tem que pular. Agora é só pular. Esse aqui eu acho que é só pular. Tá meio... Eu tô meio lento aqui, né? Mas tudo bem. Aqui eu jogar no mouse é terrível. Acho que no comando do celular deve ser... O que? Eu pulei errado e me ferrei. Mas que morte. Mas sem graça, hein? Então eu resolvi reiniciar a fase. E chegar perto da Mommy Long Legs. Só para ver como é que era a morte dela. Para ver se eu tomava algum susto. Ela fica parada. Ela não corre. Pô, é sacanagem do jogo fingir que ela ia correr atrás de mim. E só enfiar essa música... Pera aí. Ela me pegou? Mano, que morte sem graça. Não acontece absolutamente nada. Só essa mensagem na tela. Eu pistolei com esse jogo. Mas esse aqui é o melhor jogo de todos. E calma que a gente vai achar ele lá no final do vídeo. Mas tá difícil, viu? Eu até digitei o Catnap. Que é o vilão do Pop Playtime Parte 3. Para ver se eu achava algum jogo dele. Mas não tem nada. Ei, Play Store. Os seus clones já foram mais rápidos e melhores. Então eu e o Sapão Shuayna resolvemos ligar para o Pop Playtime. Nesse jogo de Call. Sério que tem isso já? E é a parte 3 ainda. Mas eu quero saber quem é Pop Playteam. Team. Faltou um E aí, não. Chama o professor de português aí. Porque Pop Playteam não existe. É o Pop Playtime. Chama o Professor Sonic. Não é ligação, é mensagem de vídeo. Vamos ver. Alô. Vamos lá. Peraí. Isso é um jogo. Sim. Até numa ligação genérica que a gente quer fazer para brincar com vocês. O Pop Playtime me trollou. Porque tem que ficar jogando um joguinho de skatista maroto. Que meu Deus do céu. Eu não quero mais isso daqui. Gente, eu só queria brincar de ligação. E nem isso. Nem isso funcionou hoje. O Skyrim mete um jogo. Ah, fala sério, né? Só que o próximo jogo parece promissor. Uma demo de Pop Playtime 3. Do nada. Só que não é original. Mas pelo menos o jogo começa logo depois de Pop Playtime 2. Com aquele trilho descarrilhado. Diferente dos outros jogos, esse não tem edge algum. O jogo até começa bem. Tem uns gráficos bonitinhos. E até tem umas mensagens macabras. Olha a chefe. Aqui deve ser a Daisy, né? Pelo que eu vi aqui no capítulo. Tava escrito Daisy também. Mas Daisy é aquela florzinha. Ela tá aqui. E tem a voz dela paeirando pelo ar. E eu tenho que ir exatamente aonde. Eu não sei. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Depois de abrir a porta com o Grab Pack verde. Sim, o verde. Igual a parte final 2 do segundo jogo. Eu entro em alguns corredores do porão da fábrica. E algumas vozes começam a me chamar. Tá, isso aqui tá começando a me dar um sustinho. Ó, ó. A porta se abriu. Bora lá. Eu acho que tem que ir descendo por aqui. Pelo duto de ventilação. É clássico do jogo de terror e clássico de Pop Playtime. Vamo lá. Vamo por aqui. Ei, mas pera aí. Esse aqui é o Hug. Esse aqui é o Hug, hein? Sim, vocês viram direito esse Hug voando. O PNG do Jug, Jug, Lug. Mas eu continuia jogando pra ver se ele me perseguia ou aconteceu alguma coisa diferente. Só que eu tava indo muito lento. E esse clone parecia até bom. Só que depois dessa parte ele me frustrou. Porque o Hug aqui, ó. Me arrastou e me pegou. Sério, era uma foto se arrastando. Pelo amor de Deus, desenvolvedor do jogo. Por que você colou um PNG? Podia ter feito outra coisa mais bem feita, não é mesmo? Vamos respirar. Vamos respirar. Eu já vou mostrar o último jogo de graça, mas antes eu quero que vocês vejam a trollagem que eu caí. Esse jogo se chama Pop Play Fight. Sim, fight. De luta. E eu pensei que era, sei lá, um Mortal Kombat, um Street Fighter de Pop Playtime. Inclusive inimigo era o Pop Playtime. Ele tá mais pra um jogo de CS do que um jogo de luta. Porque a gente controla um personagem na fábrica de brinquedos. Com uma visão paralela de cima. E ele tem uma arma. Você vai precisar encontrar a chave para sair dessa fábrica do Pop Playtime antes que algum inimigo te cerque e te sequestre. E é isso. Só que eu fiquei andando aqui esperando que algum inimigo aparecesse. O Hug, a Mommy ou até o Catnap. Mas eu andei, andei, e andei mais um pouco e não achei inimigo nenhum. Vocês tão me trolando, cara. Que mané Pop Play Fight. Isso aqui parece nada de jogo de luta. Vocês me prometeram e me trollaram. Ok. Último jogo e esse é bom. Anota aí. Esse jogo se chama Pop Playtime Parte 3. E ele roda no celular. No Android 7.1. Pra cima pra jogar ele, hein. Aparentemente é um jogo pesado. Pra começar, essa tela é muito boa. What's the time, Playtime. Começando com o videozinho do Pop Playtime. Olha a Mommy Long Legs lá. E olha o chefe da parte 3 aqui. Eu acho que esse jogo vai dar bom, hein. Eu não quero ver os ossinhos carinhosos aí, mas é muito legal, cara. Essa abertura aí é muito boa. Smiley Critters. O que é isso? Os novos inimigos? Ó. Começou bem, começou bem. Olha quem é que tá ali. Ai, meu Deus. O que é isso? Jogou uma coisa ali. Bom, o jogo começou bem. Cara, isso aqui é pra Android, velho. Eu não acredito que tá rodando no Android isso aqui, velho. Eu tô jogando no Low Stacks. Mas, de novo, olha. Gráficos estão bons, hein. Tá, tá. Eu já vi que eu tenho... Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? A iluminação tá boa. Eu só quero sair daqui. Por favor, me tira daqui. Vai. Vai, jogo. Deixa eu sair, vai. Eu sou muito burro. Depois de ficar mais de um minuto aqui rolando, eu descobri que tem que abrir a porta com um botão. É só abrir a porta. Então fica a dica pra vocês. Não é pra pular a janela. É pra abrir a porta. Ó, beleza. Vamos lá, então. Vamos pra esquerda aqui. Olha a iluminação desse jogo, gente. Cara, e tem o grab azul e o verde. Olha ali, ó. Tá. Tá meio estranho, ó. Olha, some a mão. A grab. Tá tudo certo. O balanço tá funcionando. Ó, barulhos. Barulhos. O que é isso? Nossa, mano. Eu tomei um susto com uma caixa aqui dentro da escada. Sobe essa escada aí. Tá. Agora eu vi que o jogo é bem mal feito, na verdade. Porque eu não consigo subir a escada sem pular. Eu não consigo andar reto. Vamos ver se é por aqui. Olha. Tem um... Olha. Tem um... O que é isso? Umas camas? Duto de... Parece um... Umas camas... Parece um quarto com várias camas e uns brinquedos ali dentro. Que é tipo um... Bom, eu não sei. Eu não sei. É por aqui ou por baixo? Vamos tentar ir por baixo. Pra ver o que acontece. Tá, gente. Eu vou descer tudo. Porque tem... Deve ter alguma coisa. Até a música tinha parado. Eu pensei que não é pra ir por aqui, não. Vamos descer tudo. Aí você dá um pulão e dane-se. Eu não vou perder vida assim, né? Cara, eu tô gostando do... Da... Ó. Olha ali quem tem algum... Olha o cat ali. Com certeza. Mas não dá pra ir. O que que tá me bloqueando aqui? Eu não consigo ir pra lá. Eu quero ver o chefe. Ai, não dá. Não é pra ir por aqui? Eu não tô entendendo esse jogo. Tá, vamos tentar ir por cima de novo, então. Deve ter uma porta lá em cima. Porque não faz sentido. Olha. É muito toso que eu pegar os negócios. Ele nem pega. Vamos subindo. De novo. Olha, é estranho essa... Vai subindo, vai subindo. Tem que ir pulando, velho. Isso aqui me irritou já. Vai, Six, pelo amor. Olha, tem uns postres na parede. Eu acho que tem uma porta indo reto aqui, né? Vamos procurar. Deve ter uma portinha aqui. Aqui, ó. Pular ele não faz nada aqui. Ali, ó. Vamos ver se dá pra ir por aí. Vamos tentar abrir aqui. Ah, é por aqui. A porta abre pro meu lado. Que coisa chata. Bom, vamos lá. Vamos lá. Brinquedos bizarros no chão. Olha. Talvez seja por aqui. Ó, ficou mais escuro, mano. Lanchonete. A lanchonete. Onde é que eu vou aqui? Tudo escuro. Não tem onde ir. Olha ali, ó. Duto de ventilaço. Começamos. Começamos o terror. O que é isso? Onde é que eu entrei aqui? É, o jogo tá meio empolgado, galera. Olha lá. O que é que tá lá no fundo? Tá, e agora? Ah, tem uma luz. Mano, onde é que eu vou aqui, velho? Pô, tá muito estranho esse jogo. Ele é meio bugadão, mas ele é assustador ao mesmo tempo. Gente, eu não sei se no Android 7.1 de vocês vai funcionar melhor. Vocês me contem aí. Porque aqui ele tá meio, sei lá. Eu entrei no duto de ventilação, ele tá por fora. Parece que, tipo, explodiu o pixel e aí, sei lá. Eu não consigo sair daqui. Talvez por aqui. Vamos tentar abrir aí. Ah, acho que é o produto cair. Vamos testar. Aperta aí. Ah, é isso aí mesmo. Cara, agora o cenário tá muito bem feito e iluminado. Mas antes era uma tosqueira. Vamos lá. Agora é só abrir com o verde. Aí. Olha. Agora. Teto de vidro. Abre com o roxo aí, Cips. Vamos lá. Olha, é muito estranho. Vamos embora. Esse cenário também tá legal. Assim, nada me assustou até agora. A ambientação tá boa. Mas eu não tomei nenhum susto ainda. Muito escuro. Liga a lanterna. Vai, vai, pai. Cadê a lanterna? Aí. Achei. Subindo escada. Ah, essas escadas ali sobem normal. Vamos embora. Olha, mano. Olha, eu falei que... Bom, eu não falei nada. Eu vou tentar. Ó. O som tá bom. É. Meu, quanto quarto. O que é isso aqui? É o porão do... 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 Eu não entendo porque a porta abre pra mim. Não pra pra fora. Mas tudo bem. Isso aqui tá parecendo mais doors do Roblox do que um pop, né? É muita... Ai, eu vi. Ai, eu vi. Não vou entrar aí. Agora... Isso me deu um sustinho aqui. Eu não vou negar. Isso me deu um arrepio no pio. Um arrepal no pio. Vamos embora. Vamos embora. O Hug deitado aí. Ó, vou olhar pra ele. Não vai... Ah, ele não se mexe. Beleza. Vamos indo. Vamos indo. Gente, esse jogo tá realmente muito legal. Assim, ele não é de assustar nem nada, mas ele... Ele funciona meio que em partes, né? Porque olha só. Ai, meu Deus. É o cat, né? É o chefe. Ele vai me pegar. Ai, meu Deus. É ele agora que eu vi. O que aconteceu, bugou? Que isso? E sangue no... Mano, não dá pra entender nada desse jogo. Alguém jogou isso aqui de verdade? Era o cat, sim. Era o cat, sim. Tá, agora tá tudo fechado. Não tem onde ir. Essa fase do Google. Eu não tô entendendo nada. Você entendeu? Por que eu falei do Google? Por causa das cores, né? É muito colorido. Tá, aqui não abre. Vai, não abre aqui. Vou tentar ir em outro lugar. O que é esse verde aí? Não é pra apertar. Bom, aqui o elevador. Vou tentar voltar. Não. Vamos indo aí. Ó, tá tudo fechado. Não tem onde abrir aqui. Tá, eu não vou me trancar num jogo assim, né? Não quero. Me nego. Meu, meu. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Me ajuda, jogo. Me dá uma dica de level design. Ó, tem um barulho. Acho que abriu. Falei. Eu demorei mais de menos. Olha o jeito. Olha ali, olha ali, ó. Uh. Não dá pra clicar? Beleza. Tá, sim, que isso não vai me cair aí, é. Acho que tem que ir pra lá. Ah, tem que ligar lá o roxinho e voltar. Porque daí abre a outra porta. Vamos lá. Vamos pular os barrilzinhos ali. Ó, isso é meio Zelda. Vamos lá, abre o roxinho aqui. Ó, deu barulho, deu barulho. Não é essa aí que abriu, é a outra. Vamos lá, então. Não sei nem dá pra ir. Ou dá. Não, não dá. Não tem como ir. É lá na outra lá. Vamos tentar ir. Não! Não, que eu morri! Vamos respirar. Esse jogo é legal. Tem corredores, tem música, inimigos. Ele dá um clima de tensão. E olha aí, ó. Android Central 2 é difícil de rodar. É, galera. Até achei o vilão do Pop Playtime 13. É Catnap, né? É isso? É isso? Bom, se for ele, me manda um hashtag Catnap aí. Parabéns. Esse jogo é bem feito. Esse jogo é bem feito. E agora chegou o momento do vídeo que todo mundo tá esperando. A hora de jogar Roblox! Mentira, calma! É hora de eu jogar Pop Playtime 3 pela primeira vez de verdade. Então se você quiser ver eu jogando esse negócio completo, me comenta aí embaixo o hashtag Pop, por favor. Porque vocês pediram pra jogar o Pau World e ninguém viu o jogo do vídeo do Pau World, né? Yes! Deixa eu pegar. Aí, peguei. Cara, eu peguei muito pau já. No mais, você fica aí e eu fico aqui. Vem comigo, sapão. Se inscreve no canal e grita. Você já sabe. Suara, cadê o pururim? Puru, puru, pururim, pururim, pururim.